Eu aviso bem rapidinho pra vocês, que é que, sim, eu criei um novo canal, o nome dele vai tá aí na descrição, se eu conseguir botar o link, se eu ainda mexer no computador, se eu conseguir, eu coloco o link dele pra vocês. Mas, já vai tá aí na descrição, olhem a descrição, por favor, esse é só um vídeo pra falar pra vocês que eu criei um novo canal, se ele chegar a 10 subs, eu vou postar o primeiro vídeo de X1 lá, então se inscreve, please, galera, que deu muito trabalho pra criar o canal, e deu muito mesmo, eu só tô com 3 subs por enquanto, e... A meta desse vídeo, a meta de like desse vídeo aqui, é uns 12 likes, mesmo, padrão, 12 likes, se eu bater essa meta, eu trago mais vídeos pra vocês. Dessa vez, galera, eu tô quase conseguindo o PS, PS3, porque aquele vídeo eu gravei em outro PS3, beleza? Bom, só isso mesmo, deixa seu like, se inscreve no canal, e falou!